Boas pessoal de aqui Falou formonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E de certa forma um especial Aqui de noite é o Minecraft na vida real É um pouco estranho porque eu vou mostrar mais à frente Eu não quero estragar nada De certa forma parece que isto é tipo um outro jogo qualquer Nós estamos em Minecraft eu quero só dizer isso Vamos começar pessoal e agarrem-se à cadeira Eu espero não me assustar de forma nenhuma Mas... Slough Magnus Productions apresenta Eu só estava a dizer nomes Mapa de Minecraft De terror Ok Não há nada de ter medo pessoal eu estou aqui Os apartamentos Ok Nada é que tenha medo pessoal eu estou aqui Vocês estão a ouvir a minha voz E entrámos pessoal quero mostrar apenas o quão empolgante este mapa é Tudo isso só é Minecraft Vanilla Não tem qualquer tipo de mod Está aqui a dizer apenas Estão preparados para uma jantar com a Annie Só estou a faltar alguma música Os discos estão no estúdio Ok E pelo que eu sei muitas destas coisas que vocês estão aqui a ver São interagíveis Portanto olha para isto Ah mortal Posso apanhar pratos Posso lavar os pratos Posso lavar a roupa e tal Eu não faço ideia Provavelmente não Ok os livros Eu preciso de qualquer coisa para colocar no Na jukebox né Naquela gacha de música Portanto vamos até ao meu estúdio Que está... não é isto Isto é o quarto mais pequeno que eu já vi Nosso estúdio deve estar ali É Quero-me parecer que é aqui deste lado Ok 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 cá está Nós podemos colocar várias músicas Mas obviamente que esta é melhor Ah Eu não sei se posso apanhar aqui alguma coisa que seja Olha para esta cadeira pessoal Mais de graça Vanilla É o que é possível fazer com 1.9 É por isso que eu estou tão empolgado Ah Temos quadros lindos e tal mas Vamos colocar uma música Não posso colocar? Não dá para colocar música Porquê? Ah ok pessoal Tinha que ser aquela música Tinha que ser este CD em específico O outro não dava Espera pela tua namorada Está agora ali a dizer Será que isto liga e desliga pessoal? Meu Deus Meu Deus Ah Só temos que esperar pela nossa namorada Então vamos colocar-nos Oh Estou-me a ligar Estou-me a ligar Estou-me a ligar o telemóvel Ahm Eu tenho lá em fauna Ei Annie estás preparada para hoje? Ei amor desculpa mas a Sarah está doente Ela tem que ficar em casa? Ah ok não te preocupes Ela estava muito Bêbada mas ok Ficaste sem luz Ok Eu não fiquei com medo disto Não tenho chave O que é que aconteceu? As luzes desapareceram Eu preciso de ligá-las outra vez na base Ou na... Obviamente que é na cave Ahm Eu tenho que ir buscar Chega... Vai ter concierge Que é provavelmente... Eu não tenho... Eu não tenho a chave da porta no entanto Ahm... Ok vamos tentar ir até a cave pessoal É o nosso objectivo Eu adorava ter tipo maluco Olha para esta comida Esta comida deliciosa Ok Ahm... Se nós formos por aqui pessoal Provavelmente não vai ter nada de especial Bom... Ok está aqui uma chave NEEEEEEE Ok São oito da manhã Vejam para todos estes detalhes pessoal Está aqui a minha foto Isto sou eu quanto mais bonito Ok Ahm... Ok Aqui tem uma... Casa de banho Parecia sangue Eu espero que aquilo não seja sangue Mas temos a nossa chave Portanto agora podemos... Sair da nossa casa também Espero eu Ok Abre-te porta Abre-te Aha He Ok Ahm... O meu... O meu vizinho favorito Anze O seu grande idiota Ok Parece-me bem Ahm... Que estranho as luzes não acedem Pessoal não estou nada assustado Atenção Vejam que... Eu sou uma pessoa super descontraída Eu não posso usar elevador A sério Este jogo funciona completamente Mas elevador não Ok Vamos usar as escadas então Porque eu sou uma pessoa de escadas Eu gosto mais de escadas De qualquer forma É muito isto também Todos os movimentos que eu estou a fazer pessoal Ok Temos de continuar a descer Suponho eu O que é que está aqui a dizer? Espera Ahm... Vamos continuar a descer Parece-me bem Ok Yeah Eu tenho de chegar até ao concierge Deve estar aqui Suponho meu Por favor Que não seja nada de mau Senhor concierge Ahm... Concierge É aqui Onde é que ele está? Está aqui supostamente Ahm... O Mr.Duck não está aqui Será que é que ele... O que é que aquele homem faz de vez em quando? Ahm... Ok Podemos abrir isto no entanto Ah, tenho uma luz Uhu Como é que eu ligo a luz? Ahm... Espera, eu tenho uma tocha Mas precisa de baterias Não é uma tocha É uma lanterna Como é óbvio Ahm... Será que... Nós podemos abrir esta porta? Não me parece Ohro! Ok Temos aqui várias chaves Eu não faço ideia Se alguma delas vai ser útil pessoal Mas... Ok Registar... Ahm... Ok O registro das chaves E não temos aqui mais nada Temos aqui mais chaves Ok Eu não sei se alguma delas vai ser útil pessoal Portanto vamos levar todas Só naquela Ok Será que aqui tem alguma coisa? Eu posso abrir esta porta? Não? Nós temos que voltar aqui atrás obviamente Ahm... Eu não faço ideia o que é que eu posso fazer então Eu preciso... Preciso baterias Ou pilhas Isto não... Funciona como é óbvio Vamos para a saída de emergência pessoal Hehehe Por favor Não me matem Ok pessoal Eu acho que assim O que é que se passa? A chave foi roubada pelo senhor Johnson Está aqui a dizer que... A chave está na basement A chave... A basement key está com o senhor Johnson Será que eu posso? Oh... Você bateu a porta? Mr. Johnson! Está-se em casa? O senhor Johnson... Oh... Só que ia aparecer alguma coisa Olá... Olá... Está alguém em casa? Oh... Ok... Não... Olá... Está alguém em casa? Exatamente... Eu sabia pessoal... Está alguém em casa? Por favor... Ok... Calma pessoal... Não temos que ter receio... Nós só viemos aqui... A procura de alguma coisa... Ok... Isto não tem nada... Isto não tem... Por favor... Não tenho nada aqui... Oh... Oh... Olá... What? Annie... As fotografias da minha namorada aqui pessoal... What? Vocês sabem pessoal... Que música é esta? Eu não faço ideia... Mas eu não estou a gostar desta música... Ok pessoal... Vamos embora daqui... Que tal? Fotografias da minha namorada... Não... Ah... Alguém morreu aqui... Não... Porquê? Não tenho aqui ninguém... Pessoal... Está aqui os... Os dedos dele... Eu não posso abrir a porta... Oh... Ou não... Oh... O que é que... Não... O que é que aconteceu ali... Ele matou a... A... A minha namorada... É por isso que eu não tenho namorados pessoal... Estou constantemente a ser mortas... Ah... Oh... Oh... Onde é que eu estou? Voltei a minha casa talvez... Se calhar esta é a minha casa... Uh... Dorritzki... Eu acho que vou ter que ir lá pessoal... Quero-me parecer pelo menos... Ah... Será que isto... Raciona? É... A chave para... Agatha Dorrit... No segundo andar... Agatha Dorrit... Quase descarrega... Bateria quase descarregada... Ok pessoal... Uhul... Finalmente posso usar a lanterna? Nope... Não funciona... Eu não sei usar... Eu não sei mais usar porcaria... Tem que ser aqui talvez... Não? Não funciona... Eu não faço ideia porquê... Será que eu tenho que clicar na bateria? Ou aqui... Oh não... Deixa aqui... Peço desculpa... Ah... Ah... Ok... Afinal funciona pessoal... Afinal funciona... Ok... Nós temos que agora usar esta... Chave... Para fazer coisas magníficas pessoal... Ok... Por favor que seja aqui a Dorritz... Nós temos que procurar... Simpsons... Não é isso... Nós estamos à procura... Gates... Turtles... E Johnson... Nós temos que subir mais o andar... Porque não está aqui... A senhora Agatha Dorritz... Como é óbvio... Isto é um... Ok... Hum... Parecia... Uma pessoa... Ali quase... Ok... Dorritz... Está aqui pessoal... Vamos deixar a luz acesa... Agatha... Estás em casa... Eu preciso de ajuda... Shhh... Billy... Cão estúpido... Uau... 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 Oh... Ok... Tem aqui um piano... Que dá-lhe para tocar... Minecraft... Olá... Cheguei... Isto não dá para abrir... Ah... 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 Não... Porquê... Eu não estou com medo... Ok... Eu sabia que ia acontecer aquilo... Vou fechar a porta... Pô... Ok... Oh... Um cão ladrou... Isto tira um bocado... Ok... Não tem aqui absolutamente nada... Não... 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 A minha namorada... É o Steve... Na realidade... É a Agatha... Como é óbvio... Eu sabia... Não... O que é que fizeram a Agatha... Eu vou terminar por aqui... Vou terminar por aqui... Pessoal... Já viram o que é que a 1.9 consegue trazer para vocês... Eu espero que vocês tenham gostado... Se gostarem já sabem... Esmaguem... Eu gostei com a testa... Se não... A testa vai-vos... Mas é isso... Muito obrigado pela vossa companhia... Eu espero que vocês tenham gostado deste Minecraft... O Minecraft real... E é... Muito obrigado pela vossa companhia... Um abraço... E até à próxima...